Irmão São, na tela do pancadão, primeiro lugar no seu coração, solta o gato Gesso, começou a hora do botão do pânico, vamos até, é, até a bancada do povo do Piauí, 12h15, bota na tela do Irmão São, vai. Policiais da delegacia de Buriti dos Lopes realizaram a prisão de um homem identificado por Luzi Mário. A informação é de que ele teria adquirido um produto roubado, mas a polícia trabalha com a possibilidade de que ele mesmo estaria realizando pequenos furtos naquela região. A bateria de uma embarcação que faz o translado do Rio Longar teria sido roubada a bateria da embarcação e aí foi encontrada com Luzi Mário. Ele afirma que adquiriu, a polícia não acredita na versão dele e ele foi trazido aqui para a central de flagrantes. Foi isso, Silvio? E o desse elemento aí veio conduzido aqui, né, pelos policiais do serviço de investigação da delegacia de Buriti dos Lopes, né, local onde vem ocorrendo alguns pequenos delitos de furtos naquela região, né. O delegado de titular de lá, juntamente com a equipe de investigação, iniciou um trabalho minucioso de levantamento a respeito desses delitos, né, e conseguiu chegar ao paradeiro dessa bateria que foi furtada lá dessa embarcação, né, que é de propriedade do município e é utilizada para fazer lá a travessia da população e travessia de cargas lá naquela comunidade. Luzi Mário agora está à disposição da justiça, ele foi autuado em flagrante, está aqui na central. A ação foi conduzida pelo delegado Fábio Berig, que comanda a delegacia da cidade de Buriti dos Lopes, que nos últimos dias tem realizado diversas prisões. E esta ação, segundo as próprias investigações, faz parte aí de uma série de ações que vem acontecendo de roubos naquela região.